A cada dia, o Pilates conquista mais adeptos. Durante as aulas, com o auxílio de aparelhos, é possível trabalhar a musculatura do corpo todo. O Pilates, ele funciona como uma atividade física, que trabalha principalmente, ele é um pouco parecido com a musculação. Ele trabalha exercício anaeróbico, com pouca ventilação, mas ele tem mais foco na parte muscular para trabalhar a definição e o reequilíbrio muscular. De acordo com o fisioterapeuta, o Pilates surgiu na Alemanha no século passado. No Brasil, o método começou a ser praticado faz poucos anos. Um pouco da história do Pilates, no início do século passado, um alemão, Joseph Pilates, ele que criou o método, ele criou para a reabilitação de soldados pós-guerra. Porém, quando ele veio para os Estados Unidos, após o seu falecimento, na década de 60, de 70 a 60, que a sua esposa difundiu mais o método para o mundo. E com uma aluna dele, do Joseph Pilates, ele trouxe para o Brasil há poucos anos. Andressa pratica Pilates há 10 meses e já está contente com os resultados. Eu conheci aqui o estúdio para Pilates, mas que na verdade eu não gosto de academia. Tentei fazer uma vez, assim, fiquei um mês só. Não achei legal e aqui eu me identifiquei bastante. Eu gosto muito do Pilates. Segundo o fisioterapeuta, o exercício pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Hoje o Pilates é indicado para qualquer tipo de pessoa. Desde uma pessoa saudável, que seja 100% saudável, até uma pessoa que tem algum tipo de restrição de mobilidade, algum tipo de patologia. No caso, quanto à idade, a partir dos 12 anos já é indicado a fazer a idade. E não tem limite para a idade. E no caso de gestantes, também ele é muito indicado. A única restrição que se tem para a gestante é que ela tenha acompanhamento do seu obstetra, do seu médico, no caso.